O piloto e o garupa correndo barbaridade da cidade, a polícia parou os caras. Peraí, tu tá correndo demais, velho. Tá acontecendo alguma coisa. Olha o que a polícia descobriu dos caras. Bota na tela, vamos ver. O assassinato aconteceu em plena luz do dia na calçada desta lanchonete na esquina das ruas JC38 e JC9 no Jardim Curitiba. Marcos Vinícius Ferreira de Assis, de 20 anos, foi morto com dois tiros na cabeça. Dois amigos que estavam com ele viram tudo. Eu e meu irmão tava sentado e ele tava deitado, tava até dormindo ele. Depois eles chegaram e deram o tiro. Mas meu irmão já saiu no desespero, não deu nem tempo dele escorrer também. Ele falou alguma coisa? Falou não, chegou já tirando já. Momentos após o crime, a dupla na moto não esperava dar de cara com a polícia. Dois indivíduos e uma moto em alta velocidade passaram na frente da nossa viatura. Devido ao fato de a região noroeste estar acontecendo muito roubo usando motocicletas, a gente despertou a suspeita da nossa equipe. Foi quando nós fizemos o acompanhamento aos mesmos. Logramos êxito no alcance dos indivíduos. Foi quando foi feita a abordagem aos mesmos. E na busca pessoal foi constatado ali um revólver calibre .38 com duas munições deflagradas. Pelo rádio, o Copom fez o chamado. Indagamos os mesmos, os mesmos confessaram pra nós que eram eles mesmos que tinham feito o homicídio. O .38 usado para matar Marcos a queima-roupa e duas cápsulas estavam com o Leandro Soares Tavares, de 28 anos, um adolescente de 17 anos, pilotava a moto. Sem se mostrar arrependido, Leandro contou que recebeu ameaças de morte de Marcos Vinícius, mas não revelou o motivo. A gente acredita que seja dívida de droga, né? Mas se é ou não, a autoridade policial vai apurar. Mas devido ao fato desses indivíduos ali nessa região noroeste, trabalharem muito nesse sentido, né? Roubo e envolvido as drogas no meio. Olha, só quem quer o mal pra polícia, só quem quer o mal pra população, fala que a polícia não tá trabalhando. Olha o tanto de trabalho que eu mostrei aqui da polícia militar hoje. Ainda tem gente que fala que a polícia militar não tá trabalhando. É brincadeira, né, velho? A polícia militar não tá trabalhando. A polícia militar não tá trabalhando. Obrigado.